Bora lá, meus queridos e minhas queridas, pra mais um vídeo de World of Warships, aqui no nosso ninho, partida sendo encontrada, já vamos chegar direto na batalha, lembrando que hoje nós vamos jogar com o Samson, que é um navio mais rápido, é um navio que vai no flanco, é um cara que vai pra dentro da batalha, então a gente vai... Olha isso, o Ex-Yamato 97k de vida, brother, rapaz, nem sabia que dava pra dar esse dano todo, mas olha só, vamos focar aqui no que é importante, vamos jogar de Samson, e a ideia do Samson é navegar no meio da batalha e detonar os cruzadores, vamos ver aqui nossas missões, é só de ponto mesmo, pegar dois pontos, ok, tranquilo, vamos lá, lembrando, deixa o like, se inscreve no canal, Esse vídeo aqui, como eu falei já em outros, ele tá sendo apoiado pela Wargame, a gente tá participando de um evento, então compartilhem muito esse vídeo, entrem no meu Twitter, dá um retweet lá, dá like, pra gente poder ganhar, eu vou deixar o link aqui, ó, aquele tiro de reconhecimento que eu faço, beleza, não vimos ninguém, vamos pelo flanco mesmo, repare que o navio é bem mais rápido, e ele é menor do que os anteriores que nós jogamos, e também tem bem menos vida, né, estamos com 9k de vida, tipo 20k menos dos nossos dois últimos navios, Esse aqui, o bicho é bruto, isso aqui vocês vão ver qual é a loucura disso aqui, vamos lá, olha como que ele curva, cara, lembrando então, aqui na descrição tem o link pra você baixar o jogo através do meu link, ok, pra você me ajudar na disputa aí, pra eu ganhar o torneio da Wargaming aí, com os vídeos de World of Warships, ó, já sei que tem gente aqui na esquerda, tem dois lá no meio, vamos tentar pegar ele pelo flanco, Vamos dar um zoom aqui, ok, já vamos deixar nivelado, acho que o cara tá, ó, ele fez uma névoa ali, eu acho, pra tentar se ocultar, vamos ver se é ali, esse é um igual a nós aqui, é a mesma ideia, vamos tentar pegar ele no caminho? Não, ele tá muito rápido, mais pra frente, acho que agora vai, hein, a trilha sonora é boa, eu deixei pra vocês ouvirem, derramo, acho que agora vai, agora... Nossa! Ok, 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 opa, chamou um aqui, peraí, vamos colocar aqui, joguei dois torpedos pra gente sentir como funciona, joguei dois lá no meio também, ai meu Deus do céu, ai meu Cristo redentor, vai pegar no... Me... Ai, erramo, ué, a gente acertou em quem? Ah, velho, acertei um aliado lá atrás, cara... Puts, esse que é o ruim do torpedo, ele vai embora, até acertar alguém em algum lugar, tá bom... Cara, vamos botar esse cara aqui pra chorar, toma torpedo na fuça... E... Linkar! Falou, coleguinha... Aquele abraço... Cara, o contra-torpedeiro é muito mais divertido... Acho que é contra-torpedeiro o nome disso daqui, não é? Eu ainda não conheço os nomes dos naveios... Vai tomar na fuça... Toma, toma! Falou! Manda mais Pô, eu tinha que ganhar bônus agora Pô, cara, que ódio ter acertado aquele tiro no aliado Eu tenho que pensar bem antes de tacar os torpedos Cuidado quando vocês forem tacar os torpedos Olha lá os torpedos Indo aqui na direita Vou tentar o tiro aqui, mas eu acho que... Opa Pegou um Mas o tiro do canhão dele é bem fraquinho O negócio é só torpedo A gente tem que ir pra cima Encostar e descer o dedo Ih, rapaz, aquele cara ali do nosso aliado vai rodar Vou na direção dele pra pegar o resto Vou botar aqui a velocidade Olha a nossa velocidade aumentando Que irado, cara Ó a poeirinha preta saindo O meio ambiente agradece, senhor Vou jogar uma fumacinha aqui pra gente entrar No Ocult's Mod Estamos... Temos uns Vanished Tem mais quatro, né? Dois, quatro, é, pelo visto tem mais quatro Beleza Nossa, estamos em muita vantagem Eu gravei virado do avesso ali Na boca Não dá quase dano nenhum, mas não tem problema Beleza Vamos ver se pega Vou ter que virar de lado Ó, dando daninho, né? Ó, mil e cento... Nossa, mas deu muito dano agora Vou virar de lado Vou tacar a torpedo nesse cara aqui, ó Receba Receba Nossa senhora Tudo nosso, senhores Tenho mais, eu tenho mais Deixa pro pai, deixa pro pai Deixa pro pai Ai, tá recarregando da direita Fuck Fuck Tá bom, tá bom Recarregou? Não Aí, recarregou Não, não passa na... Ganhamos Tá bom Cara, passou na minha frente na hora Na hora Não sei se vocês viram ali Na hora Bora, que raiva, velho Nossa, mas mandamos muito Olha quanto dano a gente deu, cara É uma partida muito rápida Pontuação de equipe Segundo lugar, tá bom Longjang é o... É o contra-torpedeiro... É japonês? É isso? Eu ainda não peguei as manhas ainda Eu tô... Tô... Tô no esquema aqui Porra, provocar dano aliado A vício recebido Batalha sem violações Antes de penalidade ser levantada A gente tem que jogar duas vezes Sem fazer cagada Né? Pra poder tirar isso aqui Então lembre-se Cuidado quando vocês forem... Lembra que eu falei no último vídeo? Não atirem a esmo Não atirem de qualquer jeito Porque pode dar ruim Tá? A gente acertou o... O Eimalf ali, ó Cara É a vida, né? Não... O que que eu posso fazer, né? Acontece São coisas da vida Não tem muito que eu possa fazer Em relação a isso, senhores Aí, aviso pela conduta antiesportiva Foi completamente sem querer Ainda bem que vocês estão de prova aqui, né, senhores Ainda bem que vocês estão de prova Agora eu não sei qual vai ser o nosso próximo navio Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, velho Ou lá no Twitter ou no Instagram E fale qual o próximo navio que eu trago pra vocês verem Eu tô adorando o joguinho É muito gostosinho de jogar, cara Ele é relaxante É muito bacana Eu já perdi uma ou outra Mas a maioria eu consegui a vitória Então eu quero trazer uma nova vitória pra vocês Com um outro tipo de navio Então, não esquece Coloca aí nos comentários Também não esquece de clicar no meu link Pra me dar aquela força bacana Me mandar aí Não esquece também de baixar pelo meu link Compartilhar esse vídeo com seus amigos E é isso Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica, Góide Fui